Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu pudesse acolher a mim, rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender, taxa com ela Nossa casa o barco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem quentei as parcelas Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz Estou sentindo falta dela, eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor, por favor refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei